Na BR-116, uma batida entre um caminhão baú e uma carreta aconteceu próximo à Vila do Cirilo, na cidade de Inhapim, na noite de ontem. Não houve feridos, mas o motorista do caminhão fugiu do local após o acidente. Os dois veículos tiveram a frente danificada. Equipes da Eco Rio Minas e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.